Aproveita, menina, ele tá... Acorda, Diego. Acorda, Diego. Ai, Diego, se eu for fazer esses negócios, eu tô achando que eu vou é me enrolar perna com perna, entendeu? Por que a gente tá cobrindo? Ah, eu acho que ia ficar... Você tem chulé? Vamos focar na propaganda? Vamos focar nas promoções. Eu disse assim, acho que esse vestido ia ficar bonito com o tênis. Aí eu... Olha o que eu pensei. Não, a questão não é nem do chulé. Eu pensei em calçar o seu tênis. Eu acho que eu tô doida, né? Mas assim, até eu desamarrar o cadastro... Não, a gente já desmaiou, a gente já desmaiou. Aí já perde tempo, sempre é dinheiro. E Desiré vai ficar no meu ouvido aqui, ó. Ela está ali do lado. Ela está aí, viu, querido? Mas vamos lá. Muito boa tarde, promoção de verão, sucesso. Trouxe aqui, ó, Pipoqueira e Smart TV. Ei, depois dessa ascensão da Pipoqueira no Armazinho Paraíba, ninguém mais quer botar óleo. Eu acredito. Ficar lá na porta, no fogão, esperando, não. Eu acredito que é uma combinação perfeita, né? No final de semana, nas férias, aquela pipoquinha, assistindo suas séries favoritas. Tudo isso aqui que tá aqui tá atualizado, ó. Já assisti, já assisti. Tom Berradi, já... E se eu for falar aqui, eu vou passar por mim. Ah, eu adoro aquele, ó. Que é a Unicune. Eu adoro ali, ó. Muito bom também. Já assisti também. Ah, tem muito... Esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu quero assistir, esse do Messias. Porque, né, todo mundo tá comentando muito bem. Enfim, tem muita coisa pra ver. Menor preço do mercado, Smart TV, 32 polegadas, na marca Filco. Coloca na telinha hoje, no armazém Paraíba, por apenas... 899 reais. Preço de Black Friday. Ela fez assim, ó. E se a gente pegar o valor de A Vista e dividir em 10 vezes sem juros? Aí eu levo, aí eu levo. Fica melhor ainda, viu? Então aproveita hoje na loja e no site. E a pipoqueira. Esse aqui não utiliza óleo. Fácil, tem aqui o dosador. Colocou aqui o milho, colocou fácil. Viu, três e rei, presta atenção. Agora, pelo amor de Jeová, coloca um negócio embaixo, balde. Porque senão, colega, começa a sair pipoca. Porque é automático, ó. Já vai no baldezinho. Também tá com prezinho especial. Coloca na telinha hoje, pipoqueira. 79 reais à vista. Ei, ei. Tem que respeitar. Não, hoje eu vi... Você não tá... Calma, calma, calma. E esse valor de à vista, Fernandinha, só pra terminar. Divide também em 10 vezes, sem julho. Esse de 7,90? É o troco do pão, 7,90. Também ajuda, né? Pelo amor. Agora, deixa eu contar um segredinho empreendedora, que sou. Todos os dias, duas e meia da tarde, toco o alarme lá no meu espaço. As meninas já sabem, hora da pipoca. E as nossas clientes esperam. É verdade. Entendeu? E a pipoqueira foi de onde? Armazém Paraíba, lá da Mangadeira Shopping. Quem é que coloca as imagens pra mim aqui? É... É Iga? É Iga. Felipe. Felipe. Muito obrigado por ter me lembrado, tá? Bota a tela cheia, por favor. Hoje é o dia do compositor, né? O que nos inspira, o que nos diverte aí, nos emociona. Eu choro bastante escutando Marília Mendonça. Mas vamos lá, olha só. Amazã, parceiro do Armazém Paraíba há décadas aí. Então, parabéns a todos os compositores. 15 de janeiro, homenagem do Armazém Paraíba. Beijo. Cheio no coração. Você também é compositor, você faz várias paródias. Eu vou trazer umas novidades. Obrigada, viu, amor? Tá com umas gordinhas, né? Tá. Vai deixar de ser magão pra ser gordão. Eu tenho dois pares de ingressos agora. Eu paro o Cinterplex.